Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós está tudo bem, graças a Deus. Seis horas da manhã pessoal, da segunda-feira. Já estou aqui para pegar peixe, já estou carregando... Já estou carregando ali a caixa. Carregando para pegar peixe. E agora eu vim olhar as tomates, como está bonita pessoal, olha. 300 é uma beleza. Eu vou tirando os brotos. Para eu tirar mais, né? E o milho pessoal, cresceu, viu? O milho cresceu. Olha que milho bonito. E a fábrica está subindo, o pé dele está danado. Agora pessoal, olha, está dando um queimazinho. A folha da tomate, não sei o que danado é isso. E seu Rocco foi uma neve, foi seu Rocco? Foi. Olha como o milho está bonito pessoal, cresceu, viu? Vamos ver se vai dar, né? Olha o pimentão. O pé do pimentão já está querendo, está pimentão também. O tomate está florando. Começou a florar, olha. Vamos ver se vai dar, né? Vamos ver se vai dar. Está bonita, está. Vamos ver se vai dar. É isso aí, Rocco. Essa cabeção aqui de peixe. Esse aqui já está com comida, já estão grandes. Um pequeno grande. E esse aqui. Filtro. Tem um oxigênio aqui para dar uma melhorada. Até embora. E se lembra se vai dar uma melhorada. Eu vou ver se vai dar uma melhorada, não sei. Não sei, nós vamos dar uma melhorada. Vamos lá ver se vai dar tudo bem agora. Vamos lá ver se vai dar uma melhorada de produtor. o tomate cresceu de verdade tirou mesmo tomara que dê certo se der certo eu vou mostrar pra vocês mas olha, tem um pé aqui, tá vendo que tá ruim? esse ali é seu acho que ia até arrancar ele se eu tirar logo ele porque vai pegar até dentro dos outros bota outro no lugar aí tá vendo? pessoal, vai com arranqueiro porque pode passar pros outros a doença, né? também aí se eu boto um outro pézinho, outra coisa quer abacate e coco, é? é é por isso que eu gosto de chica, abacate coco se tiver isso aqui plantando olha pessoal, olha aqui também outra folha já ruim aqui seu roco, ó ó seu roco é, tá dando uma doença, viu pessoal tão bonita, tão bonita a tomata, ó tá vendo? e seu roco que foi a neve, não sei se foi coloca aí no comentário pessoal pra ver o que danada é isso aqui ó eu comprei aqui já 3 peces com ela, né? com essa doença e já florando, rapaz eu já vi uns ó um pouquinho de flor começando, vamos ver, né? vamos ver o que vai dar vamos ver tudo tem suas consequências, vai ficar lindo muito bonito muito bonito vamos ver o que nós ficamos aqui é bom 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 é bem é bom é bom é bom mostrar aqui o peixe novo e aí e aí temos uma aparece aparece já já estão aqui ó as pequenas 野uras ele e aí e aí E ainda não está funcionando o overflow ainda, está descarga, troca parcial, ele já está tirando a água aqui. Tira essa água, está dando descarga dos dois, depois completa a água novamente. E ainda não dá nada. O que é isso? Tirem o site setem-o com o botão. é bonito é bonito é bonito mais sofrer é bonito é bonito é bonito mais sofrer O que é isso? 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 O que é isso?